E hoje meninas eu vou preparar uma feijoada muito gostosa E a primeira coisa que nós vamos fazer será refogar um pouquinho o feijão Pra que ele possa pegar bastante gosto Então eu vou usar meia cebola e eu vou pegar a cebola bem fininha em pedacinhos E bem aqui ó, temos a nossa cebola já bem picadinha E agora já vamos abrir aqui a nossa panelinha de pressão Porque nós já vamos começar a colocar uns temperinhos bem gostosos aqui Vamos começar pela cebola E agora vamos dar uma picadinha aqui na linguiça Porque eu já quero que ela pegue um gostinho juntinho ali da cebola Pra dar aquela refogadinha Então ó, cortamos assim em rodelinhas, tá bom? A linguiça é muito gostosa Linguiça calabresa É o que a gente vai usar Pronto, deixa eu pegar aqui atrás que tá limpinho A gente acrescenta aqui também Agora vamos acrescentar o bacon Vou pegar esse que tem mais gordura e vou jogar inteirinho E os que tem menos a gente pica Bem assim Pronto, juntou tudinho Colocou bem aqui Então temos muitos sabores aqui E nós vamos colocando todos esses sabores ainda sem ligar o fogo Coloquei o tempero Vou colocar uma pitada de sal E agora sim Vamos deixar tudinho aqui dentro daquela fritinha Opa! Pra pegar um sabor Bem maravilhoso, ó Então eu vou dar uma mexidinha Vamos deixar primeiro aqui Vamos pegar todos os saborezinhos Pra ficar tudo bem delicioso Nós continuamos deixando aqui Pegando todos os sabores E agora a gente já pode acrescentar o feijão Que tá pré-cozido, tá? Ele ainda tá mais durinho Aqui eu vou deixar ele cozinhar mais um pouquinho Olha só que bonito que tá o feijão Tá vendo? Então aqui Vou deixar ele pegar mais um pouquinho de sabor Antes da gente colocar o caldo Que vai ser a água Só acrescentar aqui um pouquinho de sal Porque eu cozinhei o feijãozinho sem o sal Então, ó Prontinho E agora sim vamos acrescentar a água E vamos colocar a água Bem aqui E vamos deixar cozinhar, tá bom? Olha só que maravilha A partir de agora não precisa mexer Porque vai cozinhar bem aqui Sozinho Opa! Prontinho Agora sim Tá bem fechadinha a nossa panelinha Só deixar cozinhar Por um tempinho E pra acompanhar a feijoada Vamos ter também arrozinho branco Então já peguei a panela Vamos colocar um pouquinho de azeite Aqui o nosso arroz maravilhoso Vamos temperar Bem assim Dá aquela carradinha nele Ó Hum, delícia Que arroz mais lindo E depois deixar ele cozinhar Eu vou preparar também uma salada Pra acompanhar E ovos fritos Hum, que delícia Hora de feitar os ovinhos Por isso eu tô deixando o óleo esquentar Então a gente coloca aqui Opa, um ovinho Vamos virar correndo A gema bem assim Pra não estourar E agora o segundo Então a gente pode colocar Opa, esse tá certinho Colocar bem aqui Vamos aí dar um aqui de pertinho do outro Senão acaba grudando Pronto Agora é só deixar fritar Ó Prontinho Um pouquinho de sal E já já teremos os ovinhos maravilhosos Então a gente joga um pouquinho Assim do óleo em cima Pra não estourar Aqui a gema Teremos a gema bem assim Amarelinha e gostosa Podemos desligar o fogo Agora que os ovinhos já fritaram Vou deixar aqui ó No pratinho Até a hora de comer Pronto Olha só como ficaram perfeitos Hum, que delícia E pra nossa salada Eu separei rodelinhas de abacaxi Que estão muito Mas muito docinhas Também vou fazer uma salada de couve Geralmente eu faço a couve refogada Essa couve Que é a couve Tipo manteiga Ou seja A folha é mais macia E mais clara E é muito gostosa Por isso vamos fazer salada de couve crua Um pouquinho diferente Do que eu costumo fazer Quando faço feijoada Que eu faço ela refogada E eu vou picá-la assim ó Em fatias bem fininhas Bem assim Prontinho Já vou até pegar aqui A vasilhinha da salada Temos aqui um super limão Que eu vou colocar também na salada Porque combina demais Fica muito gostoso Então é só fazendo E provando Pra ver Que delícia E aí A gente vai picando Assim ó Fininho 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 Pra ficar bem gostoso Vocês vão ver Que salada maravilhosa E é sempre bom Fazer assim Receitas diferentes Mesmo que a feijoada Seja mais ou menos Não é igual Eu sempre tento usar Os ingredientes Um pouquinho mais diferentes Tempero diferente Pra que fique tudo bem diferente E gostoso A gente pega tudinho Coloca bem aqui E vamos temperar E nós temos o limão Que é o ingrediente especial Da salada Então ó Eu vou usar a parte menor Aqui que eu cortei E agora assim A gente começa a dar Aquela temperadinha Colocamos aqui Um pouquinho de limão Também vamos colocar Aqui ó Salzinho Vou dar uma mexidinha Pra poder espalhar Todos os sabores Hum E é só vendo E provando Pra ver Que delícia Uma fitinha Bem fininha De azeite Aí depois de misturar Tudinho A gente coloca aqui Esses tomatinhos Cereja Que eu já deixei Lavadinho Tá Vamos espalhar Bem aqui Na nossa salada Então eu estou deixando Mais ingredientes inteirinhos E vou colocar As rodelas Inteiras De abacaxi Porque os meninos Gostam muito Juntinho Com a feijoada Então ó Vamos deixar assim Com três rodelinhas Já temos uma salada Bem linda Então ó Mais do que prontinha Agora vamos dar uma olhadinha Na nossa feijoada Que já ficou pronta E pronto A nossa feijoada Já ficou pronta Eu já desliguei o fogo Já faz um tempinho Pra tirar toda a pressão Da panela Antes da gente abrir Olha só esse feijãozinho Hum Que maravilha Vamos ver ó Hum Eu fiz com um pouquinho Menos de caldo Pra ficar bastante sabor Aqui pras meninas Olha só Hum Que delícia Vou dar uma mexidinha aqui Nham, nham, nham Então já tá na hora De servir o pratinho Olha só que caldinho maravilhoso E vamos começar a servir aqui Vou colocar Uma coxinha bem cheinha de arroz Hum Que delícia Agora a gente serve feijoada Com bastante linguiça Primeiro eu vou colocar assim Depois eu coloco o caldo Então ó Vou vir com o caldo bem aqui Hum Agora Saladinha Com direito a rodelinha De abacaxi E a saladinha de couve Hum Nham, 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 nham Tá com uma carinha muito boa Deixa eu colocar mais um pouquinho De saladinha aqui Prontinho E agora a gente vem Com os ovinhos fritos Olha só Já tá com um pouco espaço Aqui nesse pratinho Hum Quanta coisa a gente fez Tá vendo Vou colocar o ovinho Mais aqui em cima do feijão E vamos ver bem de pertinho Olha só Então ó A receitinha de hoje é no decodificador E vamos precisar de duas caixinhas de creme de leite Então aqui já foi uma E vamos acrescentar mais uma Porque vamos fazer hoje um pudim maravilhoso de paçoquita Então ó Vamos usar também leite condensado Então ó Se vocês não quiserem muito docinho Podem deixar assim uns dois dedinhos Da lotinha do leite condensado Que é o que eu vou fazer Por que a paçoquita já é doce e super gostosa Vamos fazer ó Várias receitinhas com paçoquita Porque eu comprei lá no mercadinho Este pote enorme Mas para a receita Vamos precisar de paçoquita Mesmo Então ó Eu já fiz uma farofinha aqui Usando 15 paçoquita Daquelas pode ser quadradinha ou redondinha Tá bom E vou deixar um pouquinho Para a gente decorar Então vamos colocar tudinho Aqui no liquidificador Prontinho Assim Vamos colocar Para bater E o último ingrediente Que é gelatina incolor A gente já já vai adicionar Então primeiro vamos bater tudinho Bem aqui Então prontinho Já encaixamos aqui Vamos deixar bater E a minha pizinha menina Já está com aquele cheirinho Maravilhoso Que passa fita Eu adoro Então vamos deixar bater um pouquinho Enquanto isso Eu vou dissolver A gelatina incolor E prontinho Eu já preparei a gelatina E vou acrescentar aqui Nessa chiquinha A nossa mistura Então a gente deixa bater Mais um pouquinho E já já vai estar prontinho Já ensinei aqui no canal Para vocês Como dissolver a gelatina Então ó Para vocês darem uma olhadinha Agora vamos bater Bater mais um pouquinho E já está prontinho Nossa meninas Mas o cheirinho Tá maravilhoso Olhem só Olha só se já não está dando vontade De comer Mas vamos ter que esperar Ficar prontinho Então já peguei A minha forminha Bem aqui Para que nós possamos Já colocar tudinho Deu a quantidade certinha Para a minha forma E agora Essa delícia aqui Vai para a geladeira Porque ó Já estamos ansiosos Para poder comer Não é? E aqui na geladeira Nós vamos deixar O nosso pudimzinho Por três horas No mínimo Depois já podemos Desenformar E comer Olha só Que já ficou prontinho O nosso pudim de paçoquita Então ó Já vou aproveitar Esse pratinho Vamos desenformar Nossa sobremesa De hoje Então ó Pronto Olha só Quanto é paçoquita E o cheirinho Tá maravilhoso Eu fiz uma caldinha De paçoca Tá vendo ó Bem aqui Com açúcar Para a gente colocar Por cima Para ficar assim Uma delícia E ficar bem Com cara de pudim mesmo Com bastante calda Porque pudim Que é pudim Tem que ter calda Bem gostosa Ó Como não tinha calda Na receita Eu acrescentei Então prontinho Mais paçoquinha Do que isso É só colocando Aqui por cima Mais alguns farelinhos Para ficar mais gostoso Tá bom? Olha só que delícia Minha 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 Sobremesa pronta E o nosso arrozinho Também já está pronto Então ó Já vou servir o almoço E já já Vamos servir também ó Essa delícia Bem aqui Olha só Minha minha Já peguei um pratinho Para poder servir O nosso arrozinho Que eu peguei lá no forno Então tá super pronto Olha só que delícia Como vocês viram Tem muito temperinho Muito recheio Muito gostoso E também muito queijinho Para deixar mais delícia ainda Então Para o almocinho De hoje Vai ser O arrozinho De forno Bem aqui Ó Já vou pegar até a coleirinha Para a gente poder Comer direitinho Mas também já vou servir Um pedacinho Do nosso sobremesa Que tá bem aqui Então ó Pratinho de sobremesa Vamos passar tudinho Para o ladinho De cá E A gente já corta Um pedacinho Da sobremesa De hoje Que tá com uma cara Super ótima Ai que delícia Hum É o cheirinho Meninas Tá maravilhoso Ó E essa calda Deixou tudo mais gostoso Hein Então deixa eu pegar aqui Essa coleirinha Para poder me ajudar A tirar Fica mais fácil Né Então ó Vem aqui Com bastante cuidadinho Upi Pronto Olha só Hum Passamos pro ladinho De cá Mas olhem só Bem de pertinho Ó o tamanho Dessa delícia Olha aqui E eu vou começar hoje Preparando uma canjica De doce de leite Bem gostosa Para o lanchinho da tarde Mas primeiro coloquei Aqui leitinho Tenho a canjica E vou deixar ela Cozinhar No leitinho Bem gostoso Vamos acrescentar Também A suquinha E duas colheres De açúcar Assim ó Bem cheia Não vou colocar Muito não Só pra pegar aqui ó Um pouquinho de gostinho Na nossa canjica Agora A gente já pode Apagar aqui Porque nós também Vamos colocar Leite condensado E vamos colocar Doce de leite Enquanto a nossa canjica Está cozinhando Deixei o fogo Bem baixinho Pra cozinhar bem Eu vou picar Uma cenoura Porque eu vou fazer Uma saladinha de pão Muito gostosa Então eu piquei Primeiro a cenoura Em rodelinhas Depois eu piquei Assim ó Bem picadinha Bem pequenininha Na salada de pão A gente pode colocar A cenourinha Tanto refogadinha Como a cenoura Também crua Mas crua Fica melhor Raladinha Então eu resolvi fazer De uma maneira diferente Que as meninas adoram Essa saladinha de pão E eu vou sempre Colocar bastante vitamina Incluindo cenoura Que é muito bom Ver saúde Então já está Picadinha aqui Vamos pegar Bem aqui Uma frigideira Eu vou colocar Azeite Para que nós possamos Refogar Essa cenourinha Então ó Colocamos ela aqui Bem assim Com um pouquinho De azeite E agora vamos colocar Um pouquinho De sal Pronto Agora Só ligar Bem aqui Ó E vamos dar Uma refogadinha Nela Então aqui Nós vamos dar Uma mexidinha E ela vai soltando Um pouquinho De aguinha Com essa aguinha Que ela vai soltando A gente vai Cozinhando Ela também Vamos acrescentar Outros ingredientes E vou incluir Aqui também Ó Ervilha fresca Tá Que foi bem gostosa Hum Que cheirinho bom Nós continuamos Acrescentando O ingrediente Agora eu vou acrescentar Um pouquinho De franguinho Em pedaços Bem assim E a gente Continua mexendo Ó Como já vai ficando Bem gostoso Vamos precisar Acertar um pouquinho Do sal E já colocamos O franguinho E colocar mais um pouquinho De azeite Então ó Deixa eu baixar O fogo Fechar no fogo Médio Bem assim Olha que delícia E continuamos Mexendo E já ficou Mais do que prontinho Então ó Já vou desligar O fogo Porque precisamos Acrescentar Mais ingredientes Pra deixar Essa mistura Mais gostosa Então essa daqui É só o recheirinho Do nossa salada De pão Então ó Vamos colocar Também Uva passas Tá Pra ficar bem gostoso Vocês podem escolher A frutinha Que vocês gostarem Fica muito gostoso Colocar nação verde Também fica muito bom E também pode colocar Abacaxi Eu escolhi Uva passas Que eu tenho Bastante aqui em casa Então ó Já misturei tudinho A gente já pode Tirar do fogo E vamos acrescentar Mais dois ingredientes A essa mistura Hoje eu fui ao mercadinho Porque eu queria muito Encontrar aqueles tomatinhos Cereja bem redondinhos Que as meninas adoram São mais docinhos Não encontrei Trouxe tomate normal E já deixei em rodelinhas Caso eu precisasse Então Já vou pegar uma rodelinha E já vou picando Porque eu quero acrescentar Tomate aqui também Pra dar aquele toque De mais refrescante A nossa saladinha de pó Então ó Vou cortando aqui Rodelinha por rodelinha E vou acrescentar Três rodelinhas de tomate Pra ficar bem gostoso Vocês também podem Tirar a semente Tá? Do tomate Se vocês quiserem Se não Coloquem tudinho Hum Eu adoro tomate É muito gostoso Então ó Já cortamos a primeira Rodelinha bem aqui Já podemos acrescentar assim ó Agora nada vai ao fogo Tá bom? Já refogamos A nossa cenoura E colocamos junto também Né? O franguinho E os outros ingredientes Bem gostosos A gente pode acrescentar É mais um pouquinho De azeite Bem pouquinho assim E eu também trouxe Mozzarella Bem fresquinha A mozzarela vai ser O nosso último ingrediente Depois eu vou acrescentar Só temperinho especial Da mamãe Que é muito gostoso E não pode faltar Então a mozzarela Também eu vou cortar Assim ó Em quadradinhos Peguei uma fatia Bem grandona Tá? Olha só Eu gosto muito De fazer essa saladinha De pão E dá pra fazer Com vários ingredientes Se vocês não quiserem Né? Mexer com a panela E refogar Vocês podem usar Só esses ingredientes Frios No lugar do franguinho Pode usar presunto Também pode usar Né? O tomate Que não precisou Ir pra panela Também A ervilha Não precisa É muito gostoso Pode colocar milho verde Tem muitos ingredientes Ó Agora Vou passar a paneirinha Pra cá Pra ficar mais fácil Da gente acrescentar Todos os outros ingredientes Bem assim ó E olha só Que combinação maravilhosa Nós fizemos com os ingredientes Para a nossa salada de pão Agora só está faltando A gente picar o pãozinho E colocar aqui no meio Dessa salada Que eu já olhei Tá com salzinho maravilhoso Então não precisa acrescentar mais sal Só vou acrescentar um pouquinho De temperinho especial da mamãe Bem gostoso assim E um pouquinho de queijo parmesão Esse aqui Que eu gosto muito E dá mais aquele gostinho Mais forte de queijo Bem gostoso Então ó O recheio está mais Pronto Agora eu vou pegar o meu pãozinho E a gente começa já A picar o pãozinho Aqui no meu armarinho Ó Já tem pãozinho de forma Então vai ser este daqui Que nós vamos usar Para a nossa saladinha Então o pãozinho está aqui Vamos pegar uma fatinha E eu vou acrescentar Isso vai depender A quantidade que nós devemos acrescentar De fatia de pão Vai depender da quantidade Que vocês vão querer Tá bom? Vou acrescentar duas fatias Porque rende muito As meninas gostam muito também Então duas fatias dá certinho Para todo mundo comer Aqui Colocamos assim ó Picamos retinho E depois vamos picar em cubinhos Se precisar de mais Você vai ver que tem mais recheio Do que pãozinho A gente acrescenta mais Tá bom? Então colocamos aqui Ó Assim Pica tudinho Mais pãozinho Se vocês quiserem Um pãozinho maior também Tá? Picar de maior Pode Também pode colocar Pãozinho integral As meninas gostam muito Ai eu esqueci de comprar Eu deveria ter comprado Para elas também Mas pãozinho de leite É muito gostoso também Né? É muito delícia Então colocamos todo o pãozinho Bem aqui em cima Ó Pronto Deixa eu tirar esse pãozinho aqui Assim Já piquei um Mas vamos ver Como já está ficando Essa saladinha de pão Olha só Hum E agora eu vou picar Mais fatias De pãozinho de forma Para acrescentar A nossa salada E deem só uma olhadinha Nessa salada Acrescentei bastante Pãozinho E agora eu vou deixar Ela no forno O forno estava Aquecido Já desliguei E vai ficar lá Só para poder manter Quentinho Daí dá uma derretidinha No queijo Ela nem precisa ir para o forno Não Vou deixar ela só Para ficar quentinha E gostosa E aqui nós já temos O liquidificador Porque vamos fazer Suquinho Eu escolhi a carambola Que não pode faltar E é muito gostosa E vamos fazer carambola Com Morango Fica muito Muito gostoso Agora Vamos deixar o nosso suquinho Mais docinho Acrescentando Açúcar Então aqui está a suquinha Lado de colocar Muita suquinha Então fica Gocinho demais E suco muito grosso Não fica lá tão gostoso Porque aí Tira um pouquinho Do sabor da fruta Agora vamos acrescentar Também Águinha E colocamos Todos os ingredientes Para um suquinho Bem gostoso Vamos colocar Tudinho Para bater Prontinho Já encaixamos Direitinho No liquidificador E agora vamos deixar O nosso suquinho Bater Bem E olhem só Meninas Já temos um suquinho Bem gostoso Ai E o cheirinho Está maravilhoso E eu vou servir Um copinho Desse suquinho Porque olha só Que delícia Ficou com uma cor Muito bonita E eu já experimentei Está docinho Está gostoso E carambola Com morango É uma combinação Perfeita Então meninas A nossa canjica Já cozinhou É hora de a gente Finalizar essa delícia Então ó Vamos dar uma olhadinha Nos caracinhos Bem aqui Olha só Hum Está bem cozidinha mesmo Então precisamos de que? Adoçar Por isso eu coloquei Pouquinho açúcar Tá bom? Vamos adoçar com Leite condensado E doce de leite Então estou usando Meia lata De leite condensado E vamos deixar O foguinho Mais baixinho Aqui Para fazer um jantadinho Daí eu vou deixar Ferver E vou experimentar O doce E depois Eu vou acrescentar O doce de leite Porque aí Não fica doce demais A gente está sempre Olhando o doce Para ficar bem gostoso Hum Então meninas Para fazer a canjica Preciso ter um pouquinho De paciência A gente deixa assim ó Foguinho bem baixinho E olha só Eu gosto dela Mais cremosa Já experimentei o docinho Dá para a gente acrescentar Uma colher De doce de leite Vou acrescentar aqui também Coco ralado Sem açúcar Tá bom? Isso ajuda muito A manter O equilíbrio Do doce Na nossa canjica Então ó Vamos misturar Mais um pouquinho O coco Porque fica uma delícia Com o coco Com o hinduim Também fica bem gostoso Mas eu acho Que o coco combina Muito mais Com o nosso doce de leite Que vai entrar em ação Agora Vamos pegar uma colher E acrescentar Uma colher De doce de leite E aí a gente Deixa no fogo médio Para poder Dissolver O doce de leite Vamos mexendo Mexendo Aqui Tá vendo? Porque ele fica Bem mais Curadinho É só mexer Que ele derrete Rapidinho E agora sim Olha o que está pronto A nossa canjica Olha aqui Os carocinhos De canjica E a cremosidade Dessa delícia Então Nós fomos Dissolvendo O doce E ela acaba pegando A cor do doce de leite Tá vendo? E o cheirinho Tá maravilhoso O gostinho Tá mais ainda Então agora Já é hora De se servir Com as delícias Da tarde Hum É muito bom O lentinho Da tarde Não é meninas? Olha só Hum Vocês gostam de Canjica quentinha Ou geladinha Contem pra mim Aí nos comentários Então já peguei O pratinho Pra servir A canjica Porque minha filhinha Gosta de canjica Mais quentinha Não aquelas assim De queimar a boquinha Mas aquele Quentinho gostoso Que todo mundo adora Então vou pegar Mais carocinhos Que ela gosta mais Assim E não pode ser Um pratinho Tem que ser Um pratão Assim ó Bem cheião Bem gostoso Olha que delícia Hum Muito gostoso mesmo Agora eu vou pegar Outro pratinho Pra poder servir A salada de pão E para servir A saladinha Eu peguei Essa tigelinha aqui Que parece um pratinho Mas não é Mas é de colocar Pãozinho E eu gosto muito De colocar Essa saladinha Bem aqui A gente pega Bastante saladinha É hora de comer E hoje eu vou preparar Uma receitinha Muito gostosa Eu vou fazer Uma rocambole Bem gostosa De chocolate Com recheio De paçoquita Isso mesmo meninas E para a nossa rocambole Fácil Receitinha Bem facinha Eu estou colocando Cinco ovinhos Tá bom Então ó A gente acrescenta Cinco ovinhos A nossa receitinha Bem aqui E depois de acrescentar Os cinco ovinhos Vamos acrescentar Seis colheres De sopa De farinha de trigo Então A gente já pode pegar Esses ingredientes E colocar Para bater Minha bateria Está bem aqui Então já começamos Bater Até que forme Um creminho Tá bom Os ovinhos Com as seis colheres De farinha de trigo E vamos acrescentando Um pouco de ingrediente Ao coco Vamos precisar Colocar também Uma xícara de açúcar E aí eu gosto De ir colocando Aos fofinhos Tá bom Fica bem mais fácil E a massa Fica mais leve De bater Já que essa massa Não vai água E nem vai leite Vamos deixar Uma olhadinha Só com os os ovinhos Mas dá super certo Essa massa Vocês vão ver E depois de colocar A açúcar E deixar bater bem Vamos colocar O chocolate em pó Porque a nossa massa Vai ser de chocolate Muito gostosa E o recheirinho Como eu já falei Para vocês Vai ser de quatro Fica É uma terminação Perfeita Eu vou colocar Três colheres De chocolate em pó E agora Três Precisamos deixar Bater mais um pouquinho E já já Vamos colocar O último ingrediente Que é O fermento em pó E olha só meninas Como a nossa massa Já está bem bonita E o cheirinho De chocolate Eu acho Tá maravilhoso Já é hora De acrescentar Aqui um pouquinho De fermento em pó E te dar Uma colherinha De Sobre mesa Então Depois de acrescentado O fermento A gente deixa Bater só mais um pouquinho Para misturar bem A massa E já Podemos desligar Então meninas Já trouxe o tabuleiro Aqui untado Com um pouquinho De farinha Já podemos Desligar a massa Bem aqui Agora vamos tirar Porque eu já vou Colocar essa massa Aqui no nosso tabuleiro Então meninas O meu tabuleiro Está aqui Já está untadinho E o único tabuleiro Grande que eu tenho É este Mas é bom que vocês Coloca num tabuleiro Comprido Que não sejam tão grandes Porque senão a massa Vai espalhar Tá bom Eu vou colocar aqui Vou deixar ela Bem juntinha Assim ó Porque ela vai espalhar Conforme ela for assando Aí eu vou cortar O formato certinho Tá bom Ó Já que a massa Está mais consistente Assim Fica melhor Mas quando ela assar Ela vai crescer Porque claro Colocamos fermento Né E também vai espalhar Um pouquinho mais Por isso é bom Que já tenha Uma forminha certa Então vou colocar No forno 180 graus Que já está pré-aquecido Tem 5 minutinhos Que já estamos Pré-aquecendo o forninho Meninas A nossa massa Do rocambole Vai ficar aqui no forno Por 20 minutinhos Tá bom Então meninas A massa do nosso rocambole Já está no forno Peguei uma paneirinha Temos a nossa paçoquita Super gostosa Vamos fazer um creme De paçoquita Então como a paçoquita Já é mais docinha Muito gostosa Nós vamos colocar Bem aqui ó Olha só Uma colher Bem cheiona Nós vamos precisar De 3 colherinhas Tá bom Então Duas Bem assim Ó Eu gosto de deixá-la Na geladeira Pra ficar geladinha Bem gostosa Porque as meninas Gostam de Passar no biscoito No pãozinho Então já colocamos aqui 3 colherinhas Vamos acrescentar Bem aqui Uma latinha De creme de leite Ó Creme de leite Bem gostoso Sem soro Tá bom Então a gente coloca tudinho Aqui Pronto E agora Vamos ligar o fogo Então vamos deixar o fogo médio Tá bom E a gente vai misturando Assim Eu coloquei o creme de leite Porque A paçoquita já é mais docinha Então se a gente colocar mais doce Vai ficar um pouquinho enjoativo Tá Então vamos fazer um creme de paçoquita E vamos acrescentar algumas iguarias Vamos colocar Um pouquinho de canela Bem aqui Então acrescentamos a canela Bem gostosinha Assim Pra dar um gostinho Diferente Então Deem só uma olhadinha Nesse creme de paçoca A gente mistura Mistura bem 5 minutinhos Já fica pronto Tá Eu deixei assim Ó Mais consistente Coloquei um pouquinho De canela Como vocês viram Pra dar um gostinho Um pouquinho diferente Mas uma pitadinha Mesmo Tá bom A massa do rocambole Tá mais do que assadinha Muito gostosa E aqui está a nossa massa E como eu disse Pra vocês meninas Ó Ela acaba abrindo assim Já que Eu não tenho Aquela forminha Que deixa retinha Então nós tiramos As bordas aqui Depois Eu deixo tudo picadinho Pra as meninas Que elas gostam de comer Porque é muito gostoso Então ó Vamos tirar as bordas Deixar a massa retinha Cortando aqui A pontinha Pronto Vamos deixar A massa toda retangular Bem assim Ó Pra que nós possamos Já rechear Tá vendo Olha como ficou Super certinha Vou pegar agora O nosso creminho De paçoquita E vamos rechear Esse rocambole Bem gostoso E o que nós temos aqui O nosso creminho De paçoquita Olha só Tá vendo Ele já esfriou Ficou assim Um pouquinho mais durinho Então vamos pegar Aqui vou pegar Uma faquinha E vamos abrir Um pouquinho assim Ó Com a faquinha mesmo Todo o recheio Tá vendo Olha que delícia Hum Então olha só Dê uma olhadinha Nós cobrimos Toda a massa Com o recheio De creminho De paçoca Que dá uma delícia Essa paçoquita Já é tudo de bom Sozinha Imagina esse creminho Ai que delícia Então ó Tá vendo Tá com muito Muito recheio É hora de Enrolar com bastante Calminha O nosso O cambole Olha só Dê uma só Uma olhadinha No recheio Olha aqui Hum Então a gente vai Pegando assim A massa ficou Muito macia Bem gostosinha Mesmo Ó Aqui Olha que lindo Que ficou Hum E o cheirinho Ai Tá maravilhoso Então é aquela combinação Perfeita De chocolate Com paçoquita E agora vamos A decoração Estava pensando em colocar Um pouquinho de açúcar E um pouquinho de Amendoim torrado Por cima assim Pra decoração Então vou pegar um pratinho Vamos passar com bastante cuidado O nosso rocambole Para o pratinho menor Aqui ó Olha que bonito Já ficou bonito assim Por si só Mas agora eu vou pegar Um pouquinho de açúcar Peguei minha peneirinha Açuquinha E a gente já peneira Assim ó Por cima Só pra dar um acabamento Mais bonitinho E eu vou pegar Também um pouquinho De amendoim Eu tenho um amendoim Ah Tá cheio Tá bem aqui A gente coloca assim ó Já tinha deixado até separadinho O meu amendoim torrado Aqui por cima ó Tá vendo Só uma farofinha assim Mas já fica Muito Muito lindo E tenho certeza que Muito gostoso Ó Agora já chegou a hora De experimentar Essa delícia Hum Vamos comer O nosso Rocambole de Paçoquita E massa de chocolate Que delícia Então meninas Chegou a hora Da verdade ó Vamos ver Aqui Um pedacinho Desse rocambole Ai olha como tá massinho Ai que delícia Que delícia O cheirinho tá maravilhoso Então já parti aqui Um pedacinho Olha só Vamos ver como ficou Olha só dentro Como tá cheio De recheio Hum Um pedacinho Um pedacinho Um pedacinho